Parece que foi ontem, mas galera, já completamos um ano do curso de desenvolvimento sustentável em foco. E nada melhor do que, para comemorar essa data, próximo dia 19 de dezembro, das 17h30 às 22h, vamos ter nove palestras tipo TED, mas também música, cultura, diversão, entretenimento. Ou seja, vai ser o nosso curso durante esse ano inteiro. Já formamos mais de 300 participantes e nesse dia é dia de celebrar. Olha lá, inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. A gente quer encher a sala e quer comemorar com você. Venha conosco. 19 de dezembro, 17h30 às 22h, aqui na McDonald's University, em Alphaville.